O inferno. O inferno é o estado de separação eterna de Deus, não é um local físico. Mas, se Deus é amor, é realmente possível que haja algo como o inferno? Como pode um Deus bom permitir o inferno, e ainda mais, mandar alguém para lá? Bem, o problema não está em Deus, o problema está com o ser humano. O ser humano é chamado a uma comunhão de amor com Deus, mas o amor não pode ser algo forçado. O amor deve ser um dom gratuito. Agora, essa mesma liberdade também torna possível que nós nos viremos contra Deus. Todo pecado mortal é dirigido contra Deus ou contra a sua criação, e, portanto, nos separa dele. Se não nos arrependermos, essa separação vai persistir. Assim, não é Deus que nos condena, mas nós mesmos. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus, é a mesma coisa que morrer separado dele para sempre, por livre escolha própria. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. Quem, até o último instante da sua vida na terra, rejeita o amor e a misericórdia de Deus e morre em pecado mortal, separa-se de Deus para sempre. O inferno aparece, então, como a última consequência do próprio pecado, que se vira contra quem o cometeu. É a situação em que se coloca quem rejeita a misericórdia do Pai, também no último instante de sua vida. O inferno é o lugar de pena definitiva, sem possibilidade de retorno. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para ter semelhante destino, é preciso haver uma aversão voluntária a Deus, pecado mortal, e persistir nela até o fim. Como não ir para o inferno? Aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Viver conforme os ensinamentos de Jesus, sendo justo e escolhendo sempre o bem. Praticar as obras de misericórdia, nunca se esquecendo dos mais humildes. Participar da Igreja de Cristo, a Santa Missa e os sacramentos, em especial a Eucaristia e a Confissão.